Para quem deseja saber o seu destino para dinheiro, saiba que o monte de Apolo, ele está localizado na base do dedo anelar, muitas vezes ele é chamado de monte do sol, saiba que um monte é elevado, ele indica bastante glória, realizações por causa do dinheiro, o dinheiro, ele pode fazer a pessoa brilhar nessa vida, ou a pessoa ela pode brilhar por causa disso, conseguindo maços de dinheiro, e isso ganha mais intensidade para dinheiro, quando a pessoa ela nasce entre os dias 21 de julho e 20 de agosto. Já para quem nasce entre os dias 21 de janeiro até o dia 28 de janeiro, deve se esforçar um pouco mais, se esforçar mais para conseguir criar oportunidades, para ganhar mais maços de dinheiro, quem nasce entre essas datas, as pessoas são mais afetivas, mais amáveis, e costumam não considerar possuir uma grande quantidade de dinheiro, maços de dinheiro, preferem mais as companhias, o amor, as amizades, A grande quantidade de dinheiro fica sempre segundo o terceiro plano, mas isso não vale para todas as pessoas, pois você não pode reescrever a sua história, mas a partir de agora, você pode escrever outras páginas, e ter o futuro que você sempre desejou, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Música A FACT Música Legenda Adriana Zanotto